Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a hiperplasia de próstata. As informações desse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz informações para fins estritamente educativos. E se você está em busca de mais informação e conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana eu trago conteúdos novos para ajudar na sua formação e desenvolvimento da sua carreira. O que é hiperplasia de próstata? A hiperplasia de próstata, também conhecida como aumento benigno da próstata, é comum em homens acima de 50 anos. Quando se fala de hiperplasia de próstata, uma doença benigna, não é câncer. Mas não quer dizer que quem tem hiperplasia de próstata não possa desenvolver ao mesmo tempo câncer. Porém, é importante ressaltar que quem tem a hiperplasia benigna de próstata não tem maiores chances de desenvolver o câncer de próstata. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela fica localizada abaixo da bexiga. Sua função é adicionar fluidos ao sêmen durante a ejaculação. Causas A principal causa está ligada à mudança hormonal que acontece nos homens acima de 50 anos. Por isso, a doença é mais comum a partir dessa faixa etária. Em homens abaixo de 40 anos, é bastante incomum apresentarem esse quadro. Mas à medida que a população envelhece, a doença se torna mais comum, sendo que 70% dos homens acima de 70 anos apresentam a doença. Fatores de risco Ainda não se sabe ao certo porque determinados homens apresentam a hiperplasia de próstata, mas alguns fatores contribuem para o desenvolvimento da doença. Dentre esses fatores, podemos citar a obesidade, diabetes e o fumo. Sintomas Com o aumento da próstata, pode ocorrer o bloqueio da uretra, o canal que leva a urina da bexiga até para fora do pênis. Além disso, o aumento benigno da próstata pressiona a bexiga devido a sua localização, o que causa aumento da vontade de urinar. Porém, o aumento benigno da próstata ocorre de maneira lenta e gradual. Portanto, muitos homens não sabem que tem o quadro somente quando começam a apresentar os sintomas. E os primeiros sintomas estão relacionados à alteração no fluxo urinário e na vontade de urinar. Nesses casos, o homem acaba buscando o diagnóstico médico, embora a doença já esteja presente bem antes dos primeiros sintomas se manifestarem. Os principais sintomas de hiperplasia de próstata são Sem tratamento, a doença pode evoluir para complicações, como pedras na bexiga devido à dificuldade de esvaziamento da bexiga. Diagnóstico O médico responsável pelo diagnóstico da hiperplasia benigna da próstata é o urologista. Através da coleta de informações sobre os sintomas e um exame físico, chamado exame de TOC, o urologista pode já estabelecer a hipótese diagnóstica. Além disso, exames de imagem podem ser solicitados para a confirmação do quadro. Tratamento Quando confirmado o diagnóstico, o paciente deve se submeter ao tratamento. Além da mudança de hábitos, medicações são necessárias e fazem parte do tratamento. Os medicamentos usados atuam a redução da próstata, iniciando seus efeitos em duas semanas após o início do tratamento e atingindo o máximo em seis meses. Dessa forma, pode ocorrer até 50% de redução do tamanho normal da próstata com medicamentos. Em relação aos hábitos, é importante o paciente evitar o consumo de alimentos diuréticos, como café e álcool, por exemplo. É importante também reduzir o consumo de água no período noturno, para evitar a vontade de urinar à noite. Complicações Quando não tratada adequadamente, a hiperplasia de próstata pode resultar em complicações. A começar pelo sistema urinário masculino. Como a bexiga não é constantemente esvaziada, o risco de infecção urinária aumenta. Além disso, a bexiga, caso comprimida constantemente, pode perder sua capacidade de contração, o que leva à incontinência urinária no homem. Os rins também podem ser afetados, devido à dificuldade de eliminação da urina. Prevenção A prevenção é a melhor forma de prevenir as complicações causadas pelo aumento beníqueno da próstata. Então, é importante que o homem tenha uma vida saudável, se alimentando adequadamente e não fume. Se manter no peso ideal para sua idade e altura também são fatores importantes. Anualmente, a partir dos 50 anos, o homem deve passar por consulta com o urologista. O exame de toque deve ser feito, como também exames de sangue, como o PSA, por exemplo. Em caso de dúvidas, com o ultrassom abdominal pode ser solicitado para avaliar a morfologia atual da próstata. Lembrando que temos aqui no canal uma playlist completa falando sobre várias doenças. Se quiser aumentar o seu conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você chegou até aqui, deixe o seu like no vídeo que ajuda muito o meu trabalho. E assim eu continuo trazendo mais conteúdo. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!